Dá trabalho, mas vale a pena. Qual que é o segredo, hein? Cara, aprender a amar tudo a respeito do outro, eu acho que é um bom segredo. O amor de verdade, você ama tanto que você ama até os defeitos. Mas isso é difícil. E não tentar mudar o outro. Eu acho que a gente ama as nossas diferenças. É? Então eu acho lindas as diferenças dele e de mim, eu dele e a gente se dá bem. Nem sempre foi assim, né? A gente evolui, evolui. A gente evolui. Nem sempre foi assim, dá trabalho. Dá trabalho. É assim, aquilo que te incomoda bastante e às vezes você acha que não vai mudar nunca. Quando você percebe que você mudou e para de te incomodar. E você começa até a achar engraçado. Então assim, é uma aventura boa. É? É. Alguma coisa que você, ô Alexandra, você não gostava no Rodolfo e hoje vocês dão risada? Ele é extremamente pontual. Ele é praticamente britânico e eu vivo atrasada. Tô sempre atrasada. Eu queria, se eu pudesse nascer de novo, eu ia falar, dá pra nascer sem ser atrasada? Mas você acha que ser pontual é um defeito ou ser atrasada é um defeito? Eu sempre achei que ser pontual era um defeito. Claro. Agora eu acho que ser atrasada é um defeito. Mas assim, não é um defeito, é só diferenças, né? Mas hoje você não deixou de ser atrasada? Não. E você não deixou de ser pontual? Não. Eu tô sempre atrasada. Quase 27 anos juntos, hein? Atrasada e o pontual, caramba. A gente tem que dar golpe no horário, né? Você fala que é meia hora antes, sempre. Aí você dá o golpe do horário. Chega atrasada assim mesmo, não tem problema. Mesmo assim atrasa. A marca no horário de Manaus, né? Que é uma hora atrás. Boa. Boa. Horário de verão. Guardei na manga essa, obrigado. Alexandra, esse livro aqui, faz tempo que você escreveu? Ela tá se achando. Ah, esse é o meu baby. Mas se encontra e se acha. Aliás, a gente tá aqui falando sobre o dia dos namorados. É o fim de semana dos namorados. A gente tá com um casal aqui de sucesso. De sucesso no relacionamento. É porque, na verdade, esse livro é sobre relacionamento. É sobre relacionamento? Por que que eu ia falar? Talvez você tá aí assistindo e você fala, poxa, queria ter um namorado, queria ter uma namorada hoje. Vou passar o dia dos namorados sozinho. Esse livro aqui é pra você se amar acima de tudo. É, o que eu falo, que quem não é um bom solteiro não vai ser um bom casado. Se você não é uma boa companhia pra você, então, na verdade, o que você achar é você encontrar dentro de você tudo que você precisa. E aí, então, quando você tem alguém, você divide, você transborda aquilo que você já tá cheio. Então, na verdade, não é um livro sobre autoestima. O problema é que as pessoas, elas querem resolver o relacionamento com os outros sem se relacionar consigo mesmo nem com Deus. Então, assim, relacionamento com Deus, com você mesmo, então, você consegue passar. Foi isso que eu escrevi aí. Sabe o que eu percebo aí? Vocês sabem melhor do que eu pra falar, mas um dos muitos relacionamentos meus deu errado, porque eu fiquei... Um é porque eu sou chato, né? Eu confesso. Eu também sou. Outras porque, às vezes, eu percebo que vira um trabalho relacionamento, porque a pessoa, ela não é feliz sozinha. Então, ela entra no relacionamento esperando que você a faça feliz. E na hora que eu percebi, alguns namoros meus eram... Eu não via a hora de não chegar em casa, porque era um saco. Eu falava, pô, eu chegar lá, vou ter que trabalhar. Responsa, né? Eu vou ter que deixar aquela pessoa feliz e... E eu já tô tendo um trabalho pra me deixar feliz. Tá difícil. Então, eu acho que relacionamento é isso. Tem que ser feliz. Isso. E depois você divide sua felicidade. Isso, é uma alegria, né? A alegria, ela vem dentro. Então, você, quando tá junto com a pessoa, você tem momentos de felicidade juntos. De tristeza juntos, de perrengue juntos, de perrengue chique, não chique. Pra quem que você recomenda esse livro e como faz pra encontrar? Ah, esse livro é pras mulheres, né? É pras mulheres. Esse livro, eu escrevi o meu primeiro livro, ele veio pra mulher, por quê? Porque eu trabalho com muita mulher, eu faço aconselhamento com muita mulher, desde o meu Instagram. Que tipo de conselho mais pedem as mulheres, você vê? Ah, é sobre relacionamento. Relacionamento. Porque, mas eu sempre falo isso, você não pode esperar do outro algo que tem que vir de você. Então, quando você... Eu falo, né, que é um mais um, é um. São dois que viram um e são um. O problema é que as pessoas, elas não são inteiras. Tipo assim, solteiro vem de inteiro. A palavra solteiro quer dizer inteiro, integral. Quando você sabe que você é integral, é que você tem todas as suas propriedades em você. Então, você aceita se diluir com o outro. E não esperar que o outro te preencha algo.